Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos que atenderam o convite para participar desse seminário A Efetividade do Direito em face do poder dos gigantes da internet, organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, pela Universidade Federal Fluminense, pela Université de Paris 1, Pantão Sorbonne, pela Université Paris 5, Descartes, e pela Université de Versailles Saint-Antin-Nivelline. Para compor a mesa de abertura desse seminário, eu gostaria de convidar o diretor da Faculdade de Direito, o professor Mamet Saeed Filho. Em seguida, eu gostaria de convidar o doutor Filipe Martineux, representante da Embaixada da França. Gostaria de convidar o professor Ivan Camargo, nosso reitor da Universidade de Brasília. Gostaria de convidar o professor doutor Walter Gassi, vice-coordenador do programa de pós-graduação em Direito. E, por fim, eu gostaria de convidar o Horvath, presidente da Associação de Ex-Alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Sem pras delongas, eu gostaria de passar a palavra para uma rápida saudação ao professor Mamet Saeed Filho. Bom dia a todos. Quero saudar aqui o Magnifor e toda, o professor Ivan Camargo, o doutor Filipe Martineux, representante da Embaixada da França, o professor Marcel Gassi, na coordenação do nosso programa de pós-graduação, e o presidente da LUMNI, Ronald Barbosa. Dizem que para nós é uma satisfação receber os representantes dessas instituições universitárias francesas e brasileiras, a importância que há para nós nesses projetos conjuntos de pesquisa, esse fomento entre instituições de centro superior, centros de pesquisa brasileiros e franceses, saudar o representante da Universidade Federal Fluminense, que junto com a ODB, tendo à frente o professor Alexandre Veronese, promove esse evento de tanta importância que durará durante esses próximos três dias aí. Nós sabemos que no mundo de hoje, a questão da internet é cada vez mais relevante, há muitas instituições universitárias, que já tem a cadeira de direito à internet, e é muito importante que nós possamos discutir aí, ao longo desse tempo, esses temas que são tão relevantes para os direitos individuais em particular, porque quando nós discutimos a internet, nós discutimos os danos ao consumidor nas relações virtuais, que serão objeto de debate aqui, ao longo do seminário, a questão dos contratos eletrônicos, da segurança das partes contratantes, a questão relativa aos direitos autorais, a reprodução discriminada de conteúdos, uso indevido, plágio, Enfim, todos nós sabemos os problemas que surgem a partir desse mundo virtual, e a importância de nós termos uma regulamentação jurídica que resguarde a autonomia e independência dentro da rede mundial de computadores, da web, e ao mesmo tempo os direitos individuais e coletivos. Então, quero saudar aqui, dizer que no ODB, a faculdade de direitos recebe com muita satisfação, desejo que tenhamos um seminário muito produtivo, parabenizo todos os professores envolvidos, é uma satisfação teros aqui conosco, muito obrigado. Deixa eu passar a palavra ao doutor Filipe Martinan, representante da Embaixada da Fras. Muito obrigado. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Não, não vou falar em francês, em português, vou falar em francês, é melhor, porque temos uma tradução e é preferável para mim, não, Ivan? Bom, Bom dia, M. o reteiro, Ivan Camargo, caro Ivan, M. o representante das universidades brasilianas e universidades francesas, M. o reteiro, M. o reteiro, eu quero dizer, todo o prazer que o ambassade da França de participar à l'ouverture de este evento que marca uma vez mais uma vez a cooperação entre os dois países. É um passo para outras cooperações em um setor que a gente não couvra suficientemente, mas que merece de dente couvrir. Então, eu souhaiterei remerciar chaleureusement os organizadores que nos convivinam hoje e felicitar por esta iniciativa que permite de rassemblar a esse lugar de muitos intervenantes e participantes franceses e brasileiros. A délégation francesa é forte eu sou enchanter de ver tant de franceses e diziaisem de franceses aqui presentes. Eu sempre gosto de ver que o Brasil resta um país partenaire importante para nossa cooperação. Então, o ambassade de França se rejoua também de esta cooperação entre três universidades franceses de primeiro ano que são a Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne que é eu lhe para evitar de não esquecer a Universidade Paris 5 Descartes e Universidade de Versailles 51 de Niveline com as duas universidades brasilianas que são a Universidade Brasília que lhe conhece bem e a UFF a Universidade Fédérale Fluminense que lhe conhece bem e com as duas universidades são dois partenários muito importantes de nossa cooperação entre os dois países. Então, eu acho que hoje este seminário se propõe de mener uma étude comparativa entre a França e o Brasil sobre o tema do direito aplicável ligado à a utilização da internet para proporcionar uma resposta global para a emergência de atos privados fortes poderes econômicas. Então, eu não me caceria que eu não sou nem especialista de esse domínio. É muito difícil de ser especialista de todos os domínios. Eu sou chimista, fisico-chimista, então, eu sou um pouco de longe do meu setor de conhecimento. Mas, eu sou curioso e eu, eu, com o detalhe, com o interesse dos documentos que nos comunicam sobre esse evento. Eu acho que é importante. Então, eu acho que é impossível de realizar de recherches de haut nível sobre um tel tema sem imaginar a cooperação internacional. E eu acho e eu felicito a todos porque a cooperação internacional é presente. Do côté francês como do côté brésiliano, há de setores de expertis foc em esse domínio, a nós agora, de valider e de definir em particular um agenda sobre as próximas anos. O que podemos fazer ensemble? Eu acho muito interessante a possibilidade de influenciar da e também, o objetivo é de discutir sobre o tema, eu agradeço, eu felicite, eu quero lembrar, em particular, aos universitários franceses, que o Ambassade de França não é apenas de uma diplomacia pura e dura, mas também de uma cooperação, cooperação científica, universitária, e que nós restamos sempre à sua escuta para imaginar como sustentar, como nós fazemos hoje, há a tradução, por exemplo, mas como podemos sustentar seus partenariados, suas colaboradores. Eu agradeço e eu desejo de très bonnes séances de trabalho. E, em seguida, eu gostaria de passar a palavra para a professora doutora Valsir Gadsen, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília. Bom dia a todos e a todas, é com muita satisfação que, em nome da pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília, da Faculdade de Direito, a nossa satisfação aqui é enorme, porque nós temos a oportunidade, nesses três dias, de fazer uma discussão interinstitucional entre universidades localizadas em diferentes espaços, num mundo desterritorializado pela internet, pelo uso das tecnologias da informação nesse século XXI. Então, nesse sentido, é a luta, é o trabalho, é a pesquisa que fazemos, ainda na tentativa de territorializar, digamos assim, a nossa condição humana no século XXI, porque, muito tempo atrás, um pensador disse que tudo que é sólido desmancha no ar, e nós estamos vivenciando o século XXI numa sociedade do medo, do terror, aonde tudo que é sólido realmente desmancha no ar, principalmente na perspectiva simbólica. Então, nesse sentido, as discussões que vamos fazer nesta semana, acerca dos gigantes da internet, o uso da tecnologia, da informação, é muito importante para que a gente possa, de certa forma, colocar os pés no chão, no sentido de territorialização. Então, nesse sentido, eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes e cumprimentar o professor Ivan Camargo, que é uma satisfação em revê-lo, sou uma média, meu colega de trabalho, o meu colega Felipe, que estou conhecendo agora, e também o Ronald, que está coordenando um trabalho de alunos, ex-alunos de apoio à faculdade de Direito. E um abraço bem apertado de agradecimento ao professor Alexandre Veronese, que nesses meses todos desse projeto, de forma muito gentil e de forma muito competente, tem feito os convites, tem estimulado os pesquisadores das universidades envolvidas a produzir as suas pesquisas e para que possam demonstrar ou apresentar as pesquisas nesta semana. Então, em nome da pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito, são todos e todas bem-vindas e aproveitem e vamos aproveitar esses três dias de diálogo e debate. Muito obrigado. Obrigado, professor Alcir. Eu gostaria de passar a palavra ao doutor Ronald Barbosa, presidente da LUMINE, Associação dos Ex-alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Bom dia. Gostaria de cumprimentar todos os presentes. Gostaria de cumprimentar o magnífico diretor Ivan Camargo da Universidade de Brasília, o professor Mamete Said, diretor da faculdade, o doutor Filipe Martineau, da Embaixada da França. Gostaria também de cumprimentar o professor Alcir Gacen, da pós-graduação, e em particular também cumprimentar o professor Veronese pela sua coragem, pela sua perseverança, cumprimentá-lo pelo trabalho que tem feito, que é um trabalho extraordinário, permitindo a nós esse momento de chegarmos a esse ponto. Muito honra ao aluno em direito da Universidade de Brasília estar aqui com os presentes pela oportunidade de estar nesse debate. Nós sabemos que as universidades francesas, durante a história, mostraram sempre, sendo protagonistas e polos culturais e intelectuais, não só para a França ou para a Europa, mas sim para toda a humanidade, tendo uma forte influência aqui na América Latina. Ao mesmo tempo, nós temos a Universidade de Brasília, que tem um trabalho também nesse sentido, e tem mostrado coragem e protagonismo em vários assuntos. Hoje, a internet se mostra como uma última barreira que tem moldado os comportamentos, as relações humanas, e todos nós sabemos que, em tempos de mudança, o que ocorre são várias incertezas. E, em tempos de incerteza, nada melhor do que aqueles que protagonizam para que possam traçar novos horizontes. E esperamos que essa cooperação feita entre os dois países possam gerar resultados bons e que essa cooperação possa ter continuidade para que traga solidez aos trabalhos. Aluno em direito, agradeço a todos pela oportunidade. Muito obrigado. Eu queria ler as palavras finais de saudação e iniciar o nosso seminário nesta manhã. Eu gostaria de convidar o professor doutor Alivar Camargo, nosso reitor da Universidade de Brasília. Meu nome é Alexandre, agradeço. Eu vou tentar falar o francês. É muito risco, mas é simbólico. para os meus amigos franceses que estão aqui hoje. Meu querido professor, meu querido professor, meu querido Felipe, meu querido professor, meu querido, é um prazer de você ver aqui na Brasília. Sois muito bem-vindos. E o partenariado do Brasília ou do Brasil com a França, é de muito tempo, muito, muito tempo. Eu sou um exemplo, eu fiz meu doutorado em Paris, já faz 30 anos, e, bom, eu já ouviu o francês, mas eu ainda vou te dizer alguns pequenos mots de bem-vindos para todos. E não se fala que do direito. Há vários domínios aqui na Universidade do Brasília que têm de professores formados em França, de viejos professores como eu, formados em França. Então, eu sou seguro que vocês serem muito bem acolhidos aqui na Brasília, à nossa Universidade. É bizarro porque nós não conhecemos. É fácil, sim, mas para fazer um partenariado de longo termo, que nós precisamos vir e partir. É preciso que o professor seja aqui para fazer conhecimento para fazer conhecimento. É preciso que eles se conheçam para enviar os alunos, para enviar os alunos, para manter essa relação. Então, eu vejo que o assunto hoje é muito difícil. Eu não vou tentar dizer alguns termos sobre esse assunto, mas, simbólicamente, falar em França para você, para você ter uma boa jornada na Brasília. É... 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 É difícil de falar em França, é que não é fácil. Bom, mas, bem-vindos a todos, e bom trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.